Life Mundial, FMI Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, vamos falar um pouquinho dos acontecimentos devido ao coronavírus. A gente teve aí uma série de medidas provisórias, entre elas a medida provisória 936, que é a suspensão de contratos de trabalho por até 60 dias, porque ela visa o quê? Preservar o emprego e a renda. Então, nesse caso, sem o pagamento do salário, a empresa fica desobrigada, durante esse período, a recolher para o INSS. E aí, o que acontece? Esse tempo deixa de valer para a aposentadoria. Então, para não afetar a contagem, o ideal é o quê? Que esse trabalhador faça contribuição para o INSS sozinho. Principalmente para quem está perto de se aposentar, para não perder esse período. Então, aquelas pessoas agora, se você ainda tem muitos anos para se aposentar, mas de qualquer forma, podendo, é o ideal. Principalmente, o ano passado, a gente viu pessoal desesperado para fugir da reforma, às vezes faltava um mês, dois, e não tinha de onde puxar a contribuição. Então, se você puder fazer, é uma boa. Então, a melhor maneira de contribuir é como segurado facultativo, cuja única condição é você ser maior de 16 anos. Então, essa é uma modalidade no qual estudantes e donas de casa contribuem. Ao contrário do contribuinte individual, você não precisa comprovar o exercício de uma tarefa por conta própria. Basta você usar o próprio CPF para você recolher sobre o código 1406. Aí, você vai lá, você vai digitar o seu CPF, você vai digitar o seu NIT, de preferência o NIT pelo CPF, você puxa o NIT na internet, você vai digitar o NIT, que é a mesma coisa que o PIS, e aí você vai recolher. Então, você vai recolher sobre o salário mínimo, que é 1.045, ou sobre qualquer outro valor do INSS, até 6.101 reais e 6 centavos, que é o teto do INSS. A alíquota para o cálculo é 20%. Existem outras exceções. Tem um programa de inclusão previdenciária que permite pessoas de baixa renda pagarem alíquotas correspondentes a 5% ou 11% do salário mínimo. Nesses casos, a opção facultativa é sobre os códigos 1.830 e 1.473. O 1.473 é facultativo. E o 1.830 é 5% do salário mínimo. E aí, a gente tem algumas alíquotas para o empregado de carteira assinada, que o valor que é contribuído até 1.045 é 7,5%, de 1.045 a 2.089 é 9%, de 2.089 até 3.134, 12%, de 3.134 até 6.101,06, 14%. Então, o valor que você vai contribuir é alíquota. 5% e 11% é sobre 1.045. Se você for contribuir sobre 20%, é entre 1.045 e 6.101. Aí, você contribui 20%. Bom, quando você contribui com 5% ou 11%, você acaba se aposentando só quando você completar a idade de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Bom, mas aí, Tata, eu quero fazer tal. Como é que eu preencho? Você vai preencher uma guia da Previdência Social que pode ser gerada pelo site da Receita Federal ou você entra na busca, você entra na internet, na busca, aí você põe recolher e INSS. Já vem, aí está escrito lá. Para contribuintes filiados antes de 29 do 11 de 99 ou para contribuintes filiados após 29 do 11 de 99. Você vai escolher a opção e vai pagar. Então, você paga pela internet. Tá? Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI FMI A Rádio que muda a sua vida FMI FMI Tchau.